Você ainda precisa fazer alguma compra, né? Falta algum item pra sua ceia de Natal de hoje? Pois é, muita gente deixa pra última hora. A gente vai agora até o centro de Campinas, onde está o Tiago Prudente, que fala exatamente desse movimento. E aí, Tiago, o centro tá lotado? Boa tarde, Gustavo. Pra quem tá acompanhando o Bande Cidade, tá movimentado sim. Muita gente aproveitou essa véspera de Natal pra vir comprar aquele presente. Dá só uma olhada. A gente tá na rua 13 de Maio, que fica aqui na cidade de Campinas. No calçadão, muita gente aproveitou essa véspera de Natal pra comprar aquele presente de última hora. Pro amigo secreto, pra família, pro primo, pro irmão. Veio hoje, aproveitando aí muita gente que tá de folga já hoje, pra comprar esse presente. A gente conversou com algumas pessoas, Gustavo, que disseram que não vieram antes por causa do trabalho, porque não deu tempo de vir comprar, então tão aproveitando. Claro, tão enfrentando fila, alguns transtornos, mas faz parte. O brasileiro sempre deixa pra última hora e muita gente tá deixando pra última hora nessa véspera de Natal. O comércio que vai funcionar até às 6 horas da tarde aqui na região central de Campinas. E a expectativa é de um crescimento esse ano nas vendas de Natal. Crescimento de 4,6%. De acordo com a SIC, que é a Associação Comercial de Campinas, devem ser movimentados mais de 6,3 bilhões de reais no comércio da cidade. No ano passado, foram 6,1 bilhão de reais. Um crescimento é considerado bom diante da crise que o país vive e mostra já a recuperação, inclusive do poder de compra das famílias. Então, pra você que ainda quer vir pro centro comprar, ainda dá tempo, venha pra cá, mas venha preparado, porque tem bastante gente aproveitando aqui, muitas ofertas. A gente passou por algumas lojas, aquelas ofertas de Natal, claro, pra convencer quem tá passando no calçadão pra levar um presente pra casa aí pro Natal que tá chegando. Nós estamos na véspera, o comércio que funciona até às 6 horas da tarde aqui na cidade de Campinas. Obrigado ao Tiago Prudente falando ao vivo com a gente aqui no nosso Band Cidade.